Aí vem chegando aí Rodrigo dos Teclados ao vivo Aí vem chegando no salão Rodrigo dos Teclados balançando a multidão Aí vem chegando no salão Rodrigo dos Teclados balançando a multidão Tem muita mulher bonita é aquela pegação Tem novinha bebinha é quebrando no salão Aê, aê, ô não, ô não Rodrigo dos Teclados balançando a multidão Aê, aê, ô não, ô não Rodrigo dos Teclados fazendo a animação Aê, aê, ô não, ô não Rodrigo dos Teclados é pra tocar nos paredões Aê, aê, ô não, Rodrigo dos Teclados é pra tocar nos paredões Aí vem chegando no salão Rodrigo dos Teclados balançando a multidão Tem mulher bonita é aquela pegação Tem novinha bebinha é quebrando no salão Aê, aê, ô não, ô não Rodrigo dos Teclados balançando a multidão Aê, aê, ô não, ô não Rodrigo dos Teclados fazendo a animação Aê, aê, ô não, ô não Rodrigo dos Teclados é pra tocar nos paredões Aê, ô não, Rodrigo dos Teclados balançando a multidão Quando eu vi, estava lá Uma louca pra dançar E dois bebinhos também estava lá Não deixava a mulher dançar Uma delas foi se engraçar Não sabendo que ia se lascar Começaram a apanhar Foi pancada, dá lá e pra cá A polícia tenta separar Os bebinhos por vocês picar É que ela é doida, 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 doida Quando eu vi, estava lá Uma louca pra dançar E dois bebinhos também estava lá Não sabendo que ia se lascar Uma delas foi se lascar Uma delas foi se engraçar Começaram a apanhar Foi pancada, foi pancada, dá lá e pra cá A polícia foi pra separar Os bebinhos também ficou lá e pra cá Que ela é doida, 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 doida Que mulher doida, 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 doida Oh, percada É o amor, baby, não vá, não vá, por favor É o amor, baby, não vá, não vá, por favor Eu não sei o que vou fazer Quando estou perto de você Você é meu sol, você é meu mar Por isso eu te peço, amor, é o amor Baby, não vá, não vá, por favor Pensei em você, na escola ou nas ruas Com você vou dançar E te beijar E te namorar Por isso eu te peço, amor, é o amor Baby, não vá, não vá, por favor Oh, cumpade Dennis, embora, meu filho Estamos aqui ao vivo O estúdio aqui Dennis e Produções Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Toda vez que o seu namorado sabe Ela vai ficar com o outro rapaz Ela vai ficar com outro rapaz Na rua onde mora Todo mundo já comenta Esta gatinha é uma pimenta Ela vai ficar com o outro rapaz Ela não se satisfaz Ela quer muito mais O seu namorado Quando passa nas ruas Todo mundo grita No meio da rua Olha o chifrudo, e boi Olha o chifrudo, e boi Ela sai com todo mundo Olha o chifrudo, e boi Eita, boi Olha o chifrudo, e boi Olha o chifrudo, e boi Ela sai com todo mundo Esse homem é cego Só ele que não vê Acho que ele gosta dela Mesmo pra valer Ele sai com ela Pro shopping passear Ele dá dinheiro Pra ela gastar E até nas festas Quando ele está Ela olha pra outro Já começa a piscar A galera na festa Tá doidinha pra gritar Então joga a mão pra cima E começa a gritar Olha o chifrudo, e boi Olha o chifrudo, e boi Ela sai com todo mundo Olha o chifrudo, e boi Olha o chifrudo, e boi Esse boi é novinho, hein Música Música Mandei meu cavaco chorar E você aceitar o desafio Vou cantar o samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pegue o cavaco, o show vai começar E você aceitar o desafio Vou cantar o samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pegue o cavaco, o show vai começar Vou pedir pra vocês vibrar, vibrar, vibrar Vou pedir pra vocês mandar, mandar meu cavaco chorar Mandei meu cavaco A galera não vacilou Deixa a poeira subir Mas não saiu do compás Mais uma vez eu quero ouvir Mandei meu cavaco chorar Se você aceitar o desafio Se você aceitar o desafio Vou cantar o samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pegue o cavaco, o show vai começar Se você aceitar o desafio Vou cantar o samba pra você dançar O swing provoca arrepio O swing provoca arrepio Pegue o cavaco, o show vai começar Vou pedir pra vocês vibrar, vibrar, vibrar Vou pedir pra vocês mandar, mandar meu cavaco Cheez Cheez Seu romântico às vezes me ajuda Feche os olhos Vou fechar Mudar minha cabeça Tua boca vale o preço Perdendo o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Quatro perdido de amor Eu vou ser Mariela Ser romântico às vezes me ajuda Feche os olhos e te imagino no ar Até parece uma cena de Hollywood Só pensando isso, por favor, não se inude Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Não foi a porta fechar Pra mudar minha cabeça Tua boca vale o preço Perdendo o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Quatro perdido de amor Eu vou ser Mariela Quatro perdido de amor Eu vou ser Mariela Eu vou ser Mariela Eu vou ser Mariela Eu vou ser Mariela Ela pensou que ia me enganar Carinha de anjo Recapada do ar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Sou o professor Se tu quer viver Vai trabalhar Não sou teu pai Nem vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tenho um rumo te esperando lá fora Foi um prazer Já pode rir Se der saudade Pois eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tenho um rumo te esperando lá fora Foi um prazer Já pode rir Se der saudade Pois eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa Recapada do ar Mas se deu mal Comigo não rolou Mas se deu mal Na escola que ela veio Sou o professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai E não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tenho um rumo te esperando lá fora Foi um prazer Já pode rir Se der saudade Pois eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tenho um rumo te esperando lá fora Foi um prazer Já pode rir Se der saudade Eu ligo pra ti Ei đầu Eu não vou te banker E apesar a mí É um prazer Mas é muito quinto Já espera E agora Vai ajudar A vida Lá fora Eu não vou te matar Não posso começar Não posso aromatic Não posso pegar Você perdeu Não dinheiro E todo mundo diz, diz que os olhos não vê Porque tá tranquilo, tá de boa, coração não sente Então me diz porque que estou no bar, bebendo e chorando E o meu matando, coração da gente E ainda ontem a gente fez amor, estava tudo bem e você me deixou De pé de mão atada estou, porque vou embora E diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar, bebê pra curar A dor da saudade te dá, então vem me cuidar Vou morar no bar, bebê pra curar A dor da saudade te dá, então vem me cuidar Eu tô sofrendo, morrendo, querendo Estou te chamando, cantando o seu nome Tu tá me escutando, estou aqui, volta logo pra mim E todo mundo diz, diz que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa, coração não sente Então me diz porque que estou no bar, bebendo e chorando E o meu matando, coração da gente E ainda ontem a gente fez amor, estava tudo bem e você me deixou De pé de mão atada estou, porque vou embora E diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar, bebê pra curar A dor da saudade te dá, então vem me cuidar Eu tô sofrendo, morrendo, morrendo, querendo Tá me escutando, eu tô te chamando, cantando o seu nome Estou aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Tá ficando complicado demais Não dá pra responder Nosso amor vai aumentando Estou te amando, só quero você Tá ficando complicado demais Não dá pra responder Nosso amor vai aumentando Estou te amando, só quero você Mas o problema é seu marido Quando é procurando, via no estrada Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Que faço de laranjinha Eu beijei você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Que faço de laranjinha Eu beijei você todinha e você gostou Deixe esse cara por favor Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Tá ficando complicado demais Não dá pra responder Nosso amor vai aumentando Estou te amando, só quero você Tá ficando complicado demais Tá ficando complicado demais Não dá pra responder Nosso amor vai aumentando Eu estou te amando, só quero você Mas o problema é seu marido Quando é procurando, via no estrada Eu já fiquei sabendo Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu beijei você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu beijei você todinha e você gostou Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Música Música Se inscreva no canal E ele lá no bar, bebendo e chorando E começou a falar, do que estava passando Falou que levou Gaia, e perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito, e o nome dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora, levou tudo do marido Agora o nome dele é Corrinho Falido A mulher foi embora, levou tudo do marido Agora o nome dele é Corrinho Falido Corrinho Falido, Corrinho Falido Agora o nome dele é Corrinho Falido Corrinho falido, corrinho falido, agora o nome dele é Corrinho falido. Corrinho falido, corriga, 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 cor Falou que levou garra e perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito, o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corrinho Falido Mulher foi embora e levou tudo do marido É Corrinho Falido Corrinho Falido, é Corrinho Falido Agora o nome dele é Corrinho Falido Corrinho Falido, é Corrinho Falido Agora o nome dele é Corrinho Falido Me chama de gostoso, quando nos faz amor Mas o problema é seu marido, que já me ameaçou Já me mostrou até a arma, me fez ameaça pra me te deixar Eu estou apaixonado, sem o seu beijinho não posso ficar Sei que você é casada, não vou te deixar Coitado do seu corninho, vai ter que se acostumar Ah, vai ter que se acostumar Ah, eu não vou te deixar Ah, vai ter que se acostumar Ah, eu não vou te deixar Me chama de gostoso, quando nos faz amor Mas o problema é seu marido, que já me ameaçou Já me mostrou até a arma, me fez ameaça pra me te deixar Eu estou apaixonado, sem o seu beijinho não posso ficar Eu sei que você é casada, não vou te deixar Coitado do seu corninho, vai ter que se acostumar Ah, vai ter que se acostumar Ah, eu não vou te deixar Ah, vai ter que se acostumar Ah, porque não vou te deixar Ah, vai ter que se acostumar Toda noite eu só penso em nós Nesse quarto de motel Na parede eu ouço a sua voz No meio da multidão Meu povo e coração só quer você Acabou de adiantar Se você me deixar, eu vou morrer Coração vermelho Não me faz chorar Se eu te ver com outro, baby Não vou suportar Coração vermelho Não me faz chorar Se eu te ver com outro, baby Não vou suportar Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um esquina, um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando outro dentro do carro Não sei porquê Não sei porquê me ligou Com saudade, chorando Carente, chorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Confiei demais Me enganei de novo Ebrei a cara Mais uma vez Eu tomei porres por você Mais uma vez Meu coração deu pt Se a culpa é sua Estou aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Se eu ontem era o amor de sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu não sou nada pra você Pega meu violão O copo, uma cerveja, um bisquinho, um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando outro dentro do carro Não sei porquê me ligou Com saudade, chorando Carente, implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Confiei demais Meio amei de novo Ebrei a cara Mais uma vez Eu tomei porres por você Mais uma vez Meu coração deu pt Se a culpa é sua Estou aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Que ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Sou o quê, Luiz Carlos? Hoje eu não sou nada pra você Ao vivo Mais uma sofrência aqui Agora pra valer Um, dois, três Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar Nosso amor é lindo Tem muito espinho para atrapalhar Pois tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar Me ajuda a superar Nosso amor é lindo Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Ao vivo Eita, sorpresa Pois tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar Nosso amor é lindo Mas tem muito espinho Para atrapalhar Pois tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar Nosso amor é lindo Mas tem muito espinho Mas tem muito espinho Para atrapalhar Seu pai não quer Tua mãe me xinga Mas eu te amo Que mais, menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois E essa aqui vai especialmente A toda minha velha arada Aqui do nosso Brasil O Rodrigo dos Teclados ao vivo Quebrou o espinhaço do Correira E o que foi? E o que foi? E o que foi? Quebrou o espinhaço do rei 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 Ô rei saliente Pegou no forró Começou a olhar só pra mulher bonita Começou a andar Pisou na casca de banana Caiu E gritou Sai Ai, quebrou o espinhaço do rei Ai, ai O que foi? Quebrou o espinhaço do rei 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 Ô minha gente Vão levantar o rei Leva o rei pro hospital Quando chegou lá, ele avistou a enfermeira Já foi dizendo assim Ô minha filha, aplica aquela injeção É o melhor que você tiver aí no veículo Tomou a injeção Porque o forró com o rodinho dos teclados hoje tá pegado Chegando de volta no baile, já foi gritando O rei tá bom, o rei tá bom Quebrou os piacos do rei Quebrou os piacos do rei Quebrou os piacos do rei Bebrou-se em ar-se do rei, bebrou-se em ar-se do rei O rei tá bom, o rei tá bom, o rei tá bom O rei tá bom, o rei tá bom Bebrou-se em ar-se do rei, bebrou-se em ar-se do rei Regaçom, tá calor pra caraca, desce uma gelada, hoje eu quero beber. Regaçom, eu desliguei meu celular, se a mulher ligar, eu não quero atender. Manobrista, guardo meu carrão, eu gastei um bilhão, só pra barroger, com as novinhas pela cidade. Curtindo a night, o maior site, tomando cerveja, um whisky do bom, e o aperitivo é boquinha de batom. Ô pegada! Regaçom, tá calor pra caraca, desce uma gelada, hoje eu quero beber. Regaçom, eu desliguei meu celular, se a mulher ligar, eu não quero atender. Manobrista, guardo meu carrão, eu gastei um bilhão, só pra barroger, com as novinhas pela cidade. Curtindo a night, o maior site, tomando cerveja, um whisky do bom, e o aperitivo é boquinha de batom. Ô pegada! Com o rodinho dos teclados ao vivo! Baqueiro fruteiro, baqueiro fruteiro. Bebe muita cachaça e gastar muito dinheiro, baqueiro fruteiro, baqueiro fruteiro. Mano no cabalé, é chance do raparigueiro. Amor agora rei, pra lá o chicote, o tempo de papai, tava luda, vou pinote. Rapar de comer, quando eu sou vaqueiro, vai na vaquejada, eu sei que chego primeiro. Depois da meia-noite, todo é curtição, eu levo em rapariga pra dentro do caminhão. É parra de noite, parra o dia inteiro, falado pra botar o meu caminhão do vaqueiro. Baqueiro fruteiro, baqueiro fruteiro. Bebe muita cachaça e gastar muito dinheiro, baqueiro fruteiro. Baqueiro fruteiro. Mano no cabalé, é chance do raparigueiro. Ô, Rodrigão do César! Ô, Rodrigão do César!